Daí, Leão! Daí, Leão! Daí, Leão, não vem? É isso. Aqui é uma área específica. Um mundo de satangos. Vejam, o miserável Jaspel será esmagado. Não serei destruído. Só falta uma, mais uma criança para as cinco estarem juntas. Tendo a cerimônia sido prejudicada por Jaspel ter levado e o mico, Satangos sofre uma metamorfose imperfeita. É agora! Libertar tanque de energia galáctica! Jaspel liberta o tanque de energia galáctica e desprende uma considerável força, escapando a muito custo do mundo do poderoso Sadan-Gos. Jaspel, 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 Jaspel.